Bang, 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 bang Me explicar Quero saber, vou procurar Você também pode perguntar De onde vem? De onde vem? Como chegou lá no mercado Trouxe quem? Como foi feito? Foi com amor, não com desdém Quero pra mim Somente aquilo que faz bem Onde nasce o brinquedo? Será que é longe? Que tanta gente trabalha os montes Montando tanto sem parar Vejo de tantas formas que isso é feito Mas imagino que tenha um jeito De produzir sem prejudicar Quero saber, vou procurar Quero saber, vou procurar Quero saber, vou procurar Trouxe quem? Como foi feito? Foi com amor ou com desdém? Quero pra mim, somente aquilo que faz bem Parabéns, bens, bens Parabéns, bens, bens Parabéns, bens, bens Parabéns Um, dois, três Vamos comemorar com você Todos vamos cantar Parabéns Vou festejar Seu aniversário, ouça bem Parabéns Parabéns, bens, bens Parabéns, bens, bens Parabéns, bens, bens Parabéns Parabéns Parabéns, bens, bens Parabéns 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 Um, dois, três Quatro Olha que legal Vamos aprender Quantos colequinhas pra brincar e conhecer Olha quantas cores nós podemos ver Veja quantas letras para ler e escrever Vou somar e subtrair Multiplicar E dividir E na hora do lanche vou brincar, pular, correr Quanta coisa boa, que gostoso aprender Cante uma canção Vamos para a escola Aprender é muito bom Vamos para a escola Professores já estão Vamos para a escola Bons amigos também vão Vamos para a escola A B C Tralalalalala Um, dois, três e já Quanta correria Aprendendo a contar em boa companhia Uma história boa Vou querer ouvir Pintando sete a gente vai se divertir Azul, verde e amarelo Rosa, cinza e caramelo E na hora do lanche vou brincar, pular, correr Quanta coisa boa, que gostoso aprender Cante uma canção Vamos para a escola Aprender é muito bom Vamos para a escola Professores já estão Vamos para a escola Bons amigos também vão Vamos para a escola Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote E um navegando pelo rio abaixo Quando o jacaréu se aproximou E um indiozinho olhou para baixo E o bote quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote E um navegando pelo rio abaixo Quando o jacaréu se aproximou E um indiozinho olhou para baixo E o bote quase virou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote E um navegando pelo rio abaixo Quando o jacaréu se aproximou E um indiozinho olhou para baixo E o bote quase virou E o bote quase virou E o bote quase virou Boia nos braços Pra refrescar Hoje é dia Vamos nadar Nago de costas Bolfinho e tal Eu vou de peito Volto de crau Pra cá Pra lá Eugú submers Eu vou nadar Clube, 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 clube Pedruco, sou lá Na piscininha vou me molhar Nado no clube, mergulho até no mar Vem no rasinho, segure o ar Pode sem medo, vem flutuar pra cá Na mar Eu vou nadar Chuá Eu vou nadar Chuá 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 Eu vou nadar Chuá Não percam os novos lançamentos do Jacarelles! Se inscreva no canal e acompanhe as nossas redes!